Oi galera, bem-vinda aí ao nosso canal, bom dia a todos, um dia abençoado, seja membro do canal, live compartilhada, menções em vídeo, grupo no WhatsApp, me segue nas minhas redes sociais, diegoleonardo.com, salves, Instagram, diegoleonardo.com, salves, Facebook, diegoleonardo.com, salves, Twitter. Diego, qual é o tema do vídeo hoje? De novo, esses jornalistas, vamos ser sinceros, eu não sei se o Roger e o Paulo Nunes, eles fizeram faculdade de jornalismo, então é até meio leviano falar que eles são jornalistas, na verdade eles podem ser considerados ex-jogadores, ex-jogadores, são o Paulo Nunes e o Roger ex-jogadores, talvez eles fizeram faculdade de jornalismo, eu não sei, mas acho que não pelos comentários deles, mostra aí, na verdade, não tem conhecimento, ah, Diego, o Botafogo pode cair em relação a essa parte financeira, foi o que eles alegaram inicialmente, olha, todo um clube que deve, causa desconforto com seus atletas, essa parte financeira, pesa? Pesa sim, no Botafogo, isso já vem de anos após anos, não é uma realidade de hoje. Hoje o Botafogo tem bons jogadores, hoje o Botafogo tem bons jogadores, o Alexandre é bom jogador, o Pedro Raul, se não achar que é um craque, ele é bom jogador, Luiz Henrique está em evolução, mas é bom jogador, está vendo o Calu, Ronda, Bruno Nazário é um excepcional jogador, Marcelo Benevenuto, Rafael Focha, Canu, Vitor Luiz, Gatito, então o Botafogo tem bons jogadores. E lá na pandemia o Botafogo não diminuiu o salário dos jogadores, então eles continuaram recebendo de maneira integral o seu salário. O Monte Negro disse que dia 15, 15 de agosto, eu olhei a hora, não tem nada a ver, 15 de agosto, eu olhei a hora e não tenho nem celular, não tem nem relógio, quer dizer, não tenho celular e não tenho relógio, não tem nada aqui, eu olhei só por imaginação mesmo. Então dia 15 de agosto, o Monte Negro, ele disse que vai quitar tudo, com que dinheiro eu não sei, ou ele está querendo dizer um mês, ou dois meses, não sei, a gente está esperando essa data do Monte Negro, que adora dar data também, a data é com ele mesmo, mas vamos ver essa expectativa aí, se ele consegue realmente cumprir com o que ele prometeu. Mas o jogo do Botafogo foi adiado, beleza, então vamos ver até Botafogo 10, 11, 12, dia 12 de agosto, ainda não vai ter esse dinheiro, segundo o Monte Negro, caindo na conta. Mas vamos lá para o Roger e para o Paulo Nunes. Eles botaram o Botafogo como um rebaixado, então vamos lá. Vamos lá. Falaram do elenco, do elenco não, falando do Luiz Henrique e Pedro Raul Promessas, talvez ele não considere o Ronda e o Calu também jogador do Botafogo. Bruno Nazário também não é jogador, Marcelo Benevenuto, que está fazendo um bom campeonato, claro, também não pode deixar subir, achar que ele é o Maldini, que ele é o... Não é, não. Vamos ter calma muito nessa hora, pés no chão, acho que o jogador do Botafogo tem que se encorpar, como um time ainda, ainda não tem uma cara, sei lá, o Botafogo ainda não tem uma cara definida, na minha opinião como torcedor. Não vejo o Botafogo, como o Botafogo joga, ainda não sabemos. O Paulo Autuola, ele mexe muito, ele testa muitas opções, ainda está à procura. E eu acho que esse adiamento, para mim, a principal situação que pode atrapalhar o Botafogo é pegar dois times muito bem arrumados, que é o Fortaleza e o Bragantino. Mas eu também acho assim, se você está com medo de pegar o Bragantino e o Fortaleza, nem é melhor entrar no Campeonato Brasileiro. Acho que se o Botafogo ganhar esses dois jogos, que é o que eu acredito, que eu torço, acho que o Botafogo vai vir muito forte. E aí eu vou estar falando, pô, ganhou dois jogos fora de casa e está vindo com ambição para conquistar coisas grandes. Entendeu? Tipo assim, esses dois jogos, para mim, são divisores de água. Por quê? Porque são dois times, é bem ajeitado, e a gente vai ver o que o Botafogo consegue proporcionar com dois times ajeitados. E não são fracos. Tipo assim, não tem jogadores, ah, qual o jogador brilhante do Bragantino? Não tem. Tem o Arthur, que fez um bom campeonato pelo Bahia, no passado pertenceu ao Palmeiras. Tem o Morato, que joga lá na frente, é um bom atacante, mas não tem nenhum bicho papão. E o Fortaleza também não tem nenhum grande especialista, um grande jogador, um Ronaldinho Gaúcho, um exemplo. Não tem, não tem um jogador arte. Então, são dois times bem ajeitados, que tem já um padrão de jogo bem definido, um estilo de jogar. Claro que no trabalho do Bragantino menos, porque anteriormente, né, ano passado, eu era treinado por outro treinador, que era o Antônio Carlos Zago. Então, tipo, a gente não sabe. Então, essa situação de Paulo Nunes e Roger, me deixa, assim, intrigado, por quê? São ex-jogadores, não vou nem falar jornalistas, que não conhecem, que não estudam o Botafogo. Então, tipo assim, se eles fazem uma análise coerente, cara, você pode dizer tudo. Tudo é permitido. Se você quer considerar o Botafogo como um dos candidatos ao rebaixamento, pode considerar. É sua opinião e nada vai mudar. Mas tem que ter conhecimento. Falar, poxa, olha só, o Botafogo tem bons jogadores e tal. Tipo assim, se se encorpar, pode chegar aqui. Se não se encorpar, pode bater aqui também. Então, tipo assim, deu uma análise, agora não. Ah, não, Pedro, Raul e Luiz Henrique são promessas. É muito vago. As coisas que ele disse são muito vagas. E o Roger e o Paulo Nunes, se você olhar o histórico deles de comentários, não é algo que você deve considerar. Não é algo que você fala, pô, esse cara aqui, ele é sinistro nos comentários. Não, ele não tem conhecimento. Não tem, não tem. Tipo, se você falar sobre futebol com esses caras, até pouco tempo aí o Paulo Nunes estava em reality show. Nada contra, mas, tipo assim, então pra tu ver que a situação dele foi no reality show. Depois ele foi convidado para o Globo, fazer essas análises. E o Roger, mesma coisa. O Roger fala tanta bobeira, tantas coisas que eu não concordo, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta da análise do Roger. Eu nunca gostei. Acho um péssimo comentarista, né? Agora ele está lá, então tem que chamar ele de comentarista. Mas não gosto e acho que esse vídeo vai ficar gravado, porque lá no final do ano a gente vai ver. Eu tenho muitas coisas a falar sobre o time do Botafogo, sobre o processo de melhora, sobre isso, sobre jogos. A gente até aborda muito no ao vivo e tal. Amanhã a gente vai ter a participação aqui do Thiago Frank, seis horas da tarde. A gente vai também falar muito sobre esse assunto. Então a gente conta também com a audiência de vocês do Canal de Fogo, para a gente saber o que esperar desses caras que estão comentando e botam o Botafogo na linha vermelha. Linha vermelha. Gente, eu ainda vou tentar fazer um vídeo. Muita gente me pedindo para fazer um vídeo sobre os 20 clubes da Série A. Vou tentar fazer. Se vocês estão pedindo é porque vocês querem saber. Então a gente tem o dia todo hoje para fazer vídeo. Então a gente vai fazer vídeo em relação ao que vocês pedirem. Se tiver live hoje à noite, a gente vai e comunica para vocês durante o dia. Por isso me segue lá nas redes sociais. DiegoLeonardo.Gonçalves Instagram. DiegoLeonardo.Gonçalves Facebook. DiegoLeonardoOficial Twitter. Muito obrigado. Estamos rumo aos 17 mil. Então cada inscrição que a gente consegue é um sonho. É o sonho chegando. Então a gente conta com a presença de vocês. Conta com a audiência com vocês. Divulgue para os seus amigos. Divulgue para os seus familiares. Só assim o Canal de Fogo vai crescer mais e mais. E a gente quer bater metas incríveis. A gente quer bater grandes metas. Então contamos com a sua ajuda para a gente chegar lá e conseguir essas metas. Muito obrigado. Um beijo grande. Uma quinta-feira abençoada para todos. Um final de semana também com muita luz, muita paz e muita felicidade. Muito obrigado pela audiência do Canal de Fogo. Qualquer novidade a gente volta. Deixe os comentários do que vocês querem saber que a gente vai trazer aqui para vocês. Valeu galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.